O Brasil virou o epicentro da crise com a pandemia, infelizmente com recordes de mortes, colapsos na rede de saúde pública e suplementar de saúde. E ainda é preciso acelerar o processo de aquisição de vacinas contra a Covid e também concentrar novos esforços no auxílio emergencial. E nesta sexta-feira nós vamos conversar ao vivo via internet com o senador por Mato Grosso pelo PL Wellington Fagundes. Senador, o senhor é relator dessa comissão aí que trata aí dos efeitos, das consequências e das providências também em relação à pandemia da Covid-19. O país todo colapsado na rede pública de saúde. E aí é o seguinte, como é que o Senado vai tratar essa posição do Ministério da Saúde que diz, olha, não tem colapso na saúde? É isso? Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayar e a todos os telespectadores. O que nós vamos fazer é o que já começamos ontem. A primeira reunião que fizemos com os governadores. E segunda-feira teremos outra reunião com os governadores dos estados produtores de vacina, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que a gente possa definir um cronograma. A população quer saber, Lúcio, que dia que cada cidadão poderá receber essa vacina. E cobrar do governo federal, principalmente do Ministério da Saúde, um planejamento eficaz e parar com essa situação que uma hora fala uma coisa e outra hora fala outra. A população não pode viver essa angústia da indefinição. E é isso que a nossa comissão, liderada pelo presidente Confúcio Moura, com vários senadores, cada um responsável por uma área, mas também com o próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, também cobrando e liderando, junto ao ministro da Economia e ao próprio presidente da República. Não pode faltar recursos e o Brasil já demorou muito para tomar a decisão de comprar vacina. Aliás, briga política, como você falou aí, o povo já está enjoado. Agora, senador, tem a comissão do Senado, tem uma comissão de governadores, tem uma comissão de prefeitos, todos querendo vacina. Mas tem vacina? Vai ter vacina suficiente para a gente ter essa aquisição por parte dos estados e começar a acelerar essa imunização contra a Covid? Bom, primeiro, temos que saber, tem recursos para comprar vacina? Claro que o país, o Brasil, a oitava economia do mundo, tem recursos. A vacina custa muito menos do que o Brasil está gastando hoje, com perda de vidas, com o custo da sobrecarga da rede hospitalar, nós estamos chegando ao colapso. E quanto custa isso? Olha, Manaus nós tivemos até falta de oxigênio, produto básico para tratar as pessoas. E olha, e não tem outra alternativa nesse momento que não seja a vacina. Nós aprovamos agora no Congresso Nacional e o presidente sancionou também, para que os governadores, prefeituras e até a iniciativa privada possa ajudar. Agora, eu quero aqui colocar também, não pode sair aí o Brasil inteiro a busca de vacina sem uma centralização por parte do governo federal. Quem tem que ter a responsabilidade de fazer a programação e a condução, a política de saúde nacional é o governo federal. A execução cabe ao governo do estado e aos municípios. Mas não pode deixar com que o Brasil saia aí loucamente no mundo, inclusive inflacionando o custo da vacina. Isso tudo tem que ser coordenado pelo Ministério da Saúde. E é isso que nós estamos exigindo do governo e cobrando do ministro da Saúde. Senador, o que é que o senhor achou aí desse pito nacional aí do presidente Jair Bolsonaro no governador Mauro Mendes, que está cobrando a pavimentação das rodovias federais, porque os produtores aqui do estado estão sofrendo e sofrendo muito, e os caminhoneiros, então, nem se fala. Ele deu uma dura no governador Mauro Mendes, porque cobrou o asfaltamento aí, não dessa rodovia, né, das rodovias federais aqui de Mato Grosso. Qual a opinião do senhor? Na verdade, a revolta do presidente foi porque o governador Mauro falou que se o governo federal não fizesse, ele faria. Então, desafiou o governo, sendo que também nós temos muitas estradas estaduais em condições precaríssimas. Agora, da nossa parte da bancada, e vocês sabem a minha luta há quanto tempo venho pela melhoria da infraestrutura no nosso estado. Há mais de 10 anos atrás, as rodovias de Mato Grosso do Sul e Goiás eram bem piores que Mato Grosso. Conseguimos melhorar as rodovias federais de Mato Grosso, mas, infelizmente, esse governo não está colocando os recursos necessários para a nossa infraestrutura. Inclusive, Lúcio, eu apresentei agora a PEC número 1 desse ano legislativo, para que todos os recursos das concessões, das outorgas, 70% sejam reinvestidos na nossa infraestrutura. Ou seja, daqui a pouco o governo vai vender, vai outorgar, vai terceirizar essas obras, principalmente as nossas estradas, ferrovias, aeroportos, e não investir na própria infraestrutura. Aí vai ser o caos. E nós já estamos correndo o risco de voltar à época do tapa-buracos. E isso é uma desmoralização. Então, nós vamos cobrar e continuaremos cobrando. Por exemplo, a 158 teve problema, olha, mas nós fomos lá, ajudamos, colocamos recursos no orçamento e a estrada já está sendo feito serviço e melhorou muito. Afinal de contas, está passando 2 mil caminhões por dia. Mato Grosso é essa a realidade, é uma nova fronteira agrícola. Então, aqui não dá para perder tempo, não dá para vacilar. O governo federal tem que ter atenção de acordo com a nossa produção. Mesmo na pandemia, o Mato Grosso continua aumentando a produção e exportando e ajudando o Brasil. Por isso, nós vamos cobrar e vamos continuar cobrando que os recursos cheguem a tempo e a hora. Porque agora é a hora de colher e agora é a hora de tirar a produção. E, senador, até quando que o poder público vai fechar os olhos, por exemplo, para a concessionária que administra algumas rodovias aqui? Aqui mesmo, no perímetro urbano, tem ali imigrantes todo de um problema de trânsito lento, os caminhoneiros sofrendo ali, tem projeto de passarela, de viaduto. Desde 2015 até hoje não saiu do papel e pedágio super caro. Bom, é importante dizer que a duplicação, a concessão é da BR-63 como um todo. Foi feita a duplicação da divisa de Mato Grosso até Rondonópolis, de Rondonópolis até Cuiabá está praticamente concluído. As obras da travessia urbana de Cuiabá, os viadutos, estão sendo feitas. Agora, nós temos problemas na rodovia dos imigrantes, de Cuiabá até Rosário, que a concessionária não está fazendo o dever de casa, porque está cobrando o pedágio e não está fazendo a manutenção ideal. Da mesma forma que o trecho de Rosário até Posto Gil já está duplicado, mas de Posto Gil a Sinop, também a manutenção está deixando muito a desejar. E por isso nós já fizemos algumas reuniões e demos prazo. Eu quero lembrar que o senador Jaime Campos também foi eleito agora vice-presidente da Comissão de Infraestrutura. Nós já reunimos com o ministro e pedimos, não pedimos não, cobramos prazo. E o prazo foi definido de 60 dias. Já passaram aproximadamente 15 dias e dentro então desse prazo a NTT terá que resolver com a concessionária. E essa concessionária que está aí não tem mais condições de continuar o controle acionário que é da Odebrecht. E a própria concessionária já admite isso. Então terá que ser trocado o controle acionário com outra empresa assumindo ou fazer uma nova licitação, que aí infelizmente demora um pouco mais. Mas essa solução tem que ser feita dentro desses aproximadamente 45 dias que faltam. Senador, o senhor recebeu uma missão recentemente que a princípio é mais difícil do que criar leitos de UTI nesse sistema de saúde colapsado. Essa missão a princípio é mais difícil do que trazer vacinas suficientes para a população brasileira. A missão espinhosa que o senhor recebeu foi a de colocar uma bandeirinha branca na mão de Mauro Mendes e de Emanuel Pinheiro. O senhor vai conseguir cumprir essa missão, senador? Olha, eu já tive uma conversa com o prefeito Emanuel Pinheiro. Não tive a oportunidade de conversar com o governador Mauro. Mas você viu aí, a própria população está ficando indignada. Então essa briga não leva a nada, principalmente no momento que a população está sofrendo. A população não quer saber de disputa eleitoral nesse momento. Isso será para o ano que vem. Agora nós temos que focar na vacina, vacina, vacina e estruturar a nossa rede hospitalar para atender as pessoas. Nós temos que, como aprovamos já agora a PEC da Emergencial, temos que aprovar, o governo agora tem que fazer uma medida provisória para colocar os recursos na mão do trabalhador. Isso é importante, fazer com que os recursos cheguem para pequena e média empresa, como também aprovamos essa semana. O governador Mauro começou a tomar também atitudes já anunciadas, inclusive agora no programa, de ajudar também as pequenas empresas, os trabalhadores. É isso que nós temos que fazer, um mutirão nacional, um mutirão de somar as mãos e não de vaidades. Senador, só para encerrar nosso tempo aqui, bem... Mas olha, eu acredito, viu? Eu acredito que eles terão consenso acima de tudo. Nesse momento é o que a população espera, né? Nós temos que ter solidariedade acima de tudo. Senador, nosso tempo aí já está no final, mas ainda dá tempo para ter uma perguntinha aqui. É também política. O senador Hélio Tufagundes pode ser o concorrente contra o governador Mauro Mendes em 2022 ou o senhor está construindo aí ser candidato à reeleição na chapa do governador? E não vale responder assim, ó, só vou pensar nisso em 2022. Candidatura à reeleição é natural. Agora, eu penso que nesse momento, Lúcio, nós temos que juntar as nossas forças e buscar a solução que o país mais precisa, que é salvar vidas. Então, eu prefiro deixar essa discussão para o ano que vem. Eu quero deixar isso para o ano que vem. Eu sei que vocês da imprensa têm que fazer o papel de provocar, mas principalmente na responsabilidade. E agora que assumi a relatoria dessa comissão extremamente importante, eu vou dedicar todos os meus esforços, todas as minhas energias nesse sentido, de buscar convergir o Congresso Nacional, os poderes da República, inclusive a Assembleia Legislativa, enfim, as câmaras de vereadores, os prefeitos. Eu sou municipalista, a solução da população está no município. Você disse agora, os recursos foram por municípios, nós temos que fiscalizar a boa aplicação desse recurso. Agora há pouco, eu estava com o relator geral do orçamento. Nós temos que fazer um orçamento que seja mais real e que possa atender melhor a população brasileira. Senador, obrigado pela sua entrevista e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada, senador.